A Paralimpíada começa no dia 7 de setembro no Rio e o Brasil vai contar com a maior delegação da história. Pela primeira vez vamos ter atletas competindo em todas as modalidades. Mas agora a gente vai conversar com uma veterana que se prepara aqui em Brasília. Está aqui comigo a Shirlene Coelho, que foi medalha de prata no lançamento de dardos em Perquim, 2008, e ouro em Londres, em 2012. Shirlene, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Shirlene, você na sua terceira Olimpíada, por que você escolhe Brasília para se preparar? Você é de Goiás, né? É, na verdade eu nasci no Goiás e vim para Brasília muito pequenininha. Então você mora aqui? Sempre morei aqui. E mora onde aqui no DER? Eu moro em Vicente Pires, aqui no DER. E o que te levou para o para-atletismo? Na verdade foi a busca por emprego. É mesmo? Foi, eu fui até o clube no final do setor policial sul, entregar um currículo, porque eles trabalhavam com a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então eu fui deixar o meu currículo para que eu pudesse trabalhar. Mas e aí, alguém te viu, perguntou se você queria tentar? Me perguntaram se eu queria fazer um teste no para-desporto, né? Falei, aceito, porque eu sempre fui muito voltada para o esporte. Antes de conhecer o esporte paralímpico, eu jogava futebol com pessoas sem deficiência alguma. Então aí eu fiz o teste no basquete cadeira de rodas, onde eu não me adaptei. Aí o professor que era do clube, o Manuel Ramos, me convidou para fazer um teste no atletismo, onde eu aceitei e que deu certo. E você atuou no arremesso de dados, né? E qual que é a categoria? Porque a gente sabe que o para-atletismo tem as categorias de acordo com a deficiência do atleta, não é isso? Sim. A minha categoria é F37, né? Para paralisados cerebrais. E eu faço o lançamento de dar do disco e arremesso de peso. Então você compete nessas três modalidades? É, mas a minha melhor prova é o lançamento de dar. Essas medalhas que eu mencionei foram no lançamento de dar. E nessa preparação, a gente tem alguns atletas também, até para o público entender um pouquinho melhor como é o trabalho, né? A vida de um para-atleta. Algumas modalidades podem ter um assistente, né? Um auxiliar. No seu caso, isso também pode ou não? Não, no meu caso não, né? Esse auxiliar é mais para pessoas com deficiência visual, que precisa mesmo de uma pessoa auxiliando ele tanto na prova de campo como na prova de pista. Bom, você tem ótimos resultados, né? Na sua primeira Olimpíada, né? Que foi Pequim, você já foi medalhista, né? Foi. E aí qual que é a sua expectativa para essa Olimpíada em casa agora? É, a primeira para a Olimpíada foi prata, a segunda foi ouro, né? Com recorde mundial e a terceira eu pretendo também, estou trabalhando forte para buscar um bom resultado. E nessa competição do Rio, você conhece os seus adversários? Sabe se alguém pode colocar em risco esse seu recorde mundial aí? Ah, sim. Eu conheço, sim, as adversárias, mas elas estão bem distantes da minha melhor marca. Então, eu estou trabalhando para mim melhorar, para eu, para que eu possa melhorar mesmo. Superar você própria, né? Superar mim mesmo. E como é que é a preparação nessa reta final? Agora, estão faltando para a gente tão pouquinho tempo, né? Na vida do atleta, muda alguma coisa nesses últimos dias aí? Bom, na verdade é melhorar a técnica ali em detalhes, né? E preparar bem a cabeça para chegar lá e não fazer errado, né? Porque vem o ano todo, quatro anos de preparação e chegar lá, a gente não pode. Tem que preparar bem a cabeça para dar continuidade na prova, né? E fazer uma bela prova. Tá certo, Cheirena. Eu te desejo... Eu não vou desejar sorte, porque dizem que sorte a gente deseja para quem não é preparado. Vou te desejar sucesso, que você consiga voltar para o DF com a sua medalha de ouro aí para a gente, tá bom? Obrigada, eu pretendo apresentar a minha medalha aqui para todos vocês. Tá certo, a gente vai ficar esperando então. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.